Música Tem um advogado que acho que da esquerda Botelho, Bomilho, sei lá o que é o cara Que ele vive falando assim Você protegeu Alberto Youssef e tudo mais Esse cara só fala um monte de besteira Esse cara era advogado da Odebrecht Ele era advogado da Odebrecht Mentia o tempo todo Dizendo que o Odebrecht nunca tinha feito nada Até que a Odebrecht resolveu Chutá-lo Porque prestando ali um trabalho Que não resolveu nada E aí a Odebrecht revelou tudo Que tinha feito Nesse momento, se eu fosse advogado Que tivesse anteriormente mentido em relação a isso Terei que pedir desculpa Que mentiu não foi só no processo Mentiu pra imprensa Mentiu pra todo mundo dizendo que Não tinha nenhum esquema de corrupção Mentiu para proteger os criminosos Eu acho que assim, o advogado tem que defender o cliente Isso é absolutamente normal Agora você enganar o público Enganar a imprensa Você pode dizer, por exemplo, numa defesa dessa Não tem prova Contra o meu cliente Ele quer ter direito a um julgamento Agora você Mentir literalmente que não tinha um esquema de corrupção Quando depois a gente viu tudo aquilo que tinha Eu acho já reprovável No meu ponto de vista Mas cada um quer arque com as suas decisões Abos menos Depois Là ele serowitz E aí Sim E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL